E aí galera do canal FIFRANCO PRO, beleza? Beleza? Se liga só, domingão à noite aqui e eu trouxe uma novidade aí pra vocês, trouxe um conteúdo novo na realidade. Eu estou aqui presente com o Lucas Mineiro e o Caio Franco. São dois amigos nossos e eu tenho uma admiração total por esses caras e eu quero mostrar eles aqui hoje pra vocês. Exatamente porque a gente tem hoje uma linha de raciocínio entre o treino, a questão da musculação e o que você faz Lucas? Sou lutador profissional de MMA. Lutador profissional de MMA, cara. Então assim, eu trouxe essas questões porque tem algumas coisas interessantes que nós podemos englobar hoje dentro da nossa linha da musculação. O ferro, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente faz aqui, certo galera? Então assim, vou se apresentar um pouquinho mais pra vocês. Lucas Mineiro, Caio Franco assim como eu já tenho falado, certo? Lucas, fala um pouco de você pra essa galera te conhecer mais, essa galera do ferro aí que também sabe que a musculação é muito importante pra vocês hoje. Fala galera, é um prazer estar aqui. Sou o Lucas Mineiro, sou atleta profissional de MMA. O quarto lutador vencedor na história do UFC aí em três categorias diferentes. Estou aqui com o Felipe Franco e com o Caio Franco. É um prazer estar aqui. Esse cara é primo no bagulho. Deixa no ar. Agora é o Caião aí que vai... Fala galera, beleza? Estou aqui com o Felipe, é um prazer estar aqui. Sou o Caio Franco, sou o treinador do Lucas, da Ana Hickman, do marido da Ana, Henrique Fogaça, Mari Baianinho, um monte de gente importante aí. Aqui é um prazer estar com o Felipe, vamos trocar conhecimento pra vocês. Tenho certeza que a gente tem muito pra agregar com vocês aí, beleza? Então galera, é o seguinte, Caio, pelo que eu entendi aqui você é um treinador de celebridades. Isso, é o que a gente está tentando aí buscar. Legal, você sabe que eu já fui tirado como isso, assim. Não, 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 tirado, mas eu já fui, assim, saí um pouco às vezes em matérias antigas, que eu era o treinador de pessoas importantes. E pra mim isso é bastante também. É normal, né? Ah, eu aprendi a administrar. Exato, a gente pega o nosso lado profissional e sabe colocar o que a gente gosta, né, da melhor maneira possível e atende a necessidade do que as pessoas procuram, né, Caio? Quando eu comecei a trabalhar com esse público, você já trabalhava sempre, olhei, admirei, aprendi. Você é louvão, quantos você tem, cara? Eu tô com 26. 26 anos, cara. Eu tô com 26, já aprendo com o Felipe. Quanto anos você tem? Eu tô com 27, velho. 27, ó, os moleque é normal aí, mano. É isso mesmo. Eu tô no doido já de pancada na cabeça aí. Você toma muita pancada na cabeça? Tem que tomar, né? Mas bate também? Primeiro a gente toma pra sangue subir, depois a gente... Espero que a molecada não leve esse negócio pro lado, que a molecada é zica, né, mano? Mas legal, sangue sobe, você vai pau. É, na hora a gente faz o trabalho, né? A gente tem que pensar que o cara quer pegar o que é nosso ali, o da família, mas profissionalismo, faz o trabalho e o juiz tá ali pra parar a luta na hora certa. Legal. Sabe que eu gosto dessa parte de vocês aí, Caio, é... mineiro. Essa questão que vocês ficam enfocados, aquela mente assim, aguçada no negócio, o dia da luta, aquela adrenalina, eu sei mais ou menos como é que vocês passam isso, essa questão. Porque eu sou atleta profissional, né, do bodybuilding, sim, do Memphis, que eu sei como é ter uma pressão, né? Mas vocês têm até aquele lado psicológico trabalhado também, exatamente. Porque não é fácil tomar porrada na cabeça, não, galera. Então, às vezes a galera vê, ah, o cara é lutador, não sei o quê, mas não, o negócio não funciona assim. Tem toda uma preparação, uma estrutura, a gente tá com o treinador dele aqui ao lado. Você também tava comentando comigo, né, mineiro, que você tem um cara que trabalha com a parte do psicológico só, né? Também. Sim. São profissionais específicos. Eu quero passar, o dia que a gente puder trazer também, eu quero passar com todos esses profissionais que estão ao lado de vocês pra gente mostrar pra essa galera que isso aqui realmente é o alto rendimento. É totalmente diferente, às vezes, do que a galera assiste, né? Não sabe o que acontece nos bastidores, né? Exatamente. Na parte de trás. Mas vamos falar um pouco de especificidade ao treino, certo, mineiro? Certo. O Caio faz a sua parte do treinamento na musculação. Então você é um cara que não foca a questão musculo-estética. Não, não. Na verdade, não. Na verdade, eu faço a minha preparação física de musculação, o meu rendimento e voltar na luta. Pra mim não fadigar o meu músculo, pra mim ter um pouco mais de força. Porque se eu não faço a musculação e não faço a preparação física, o meu adversário faz. Então automaticamente ele tem mais força e mais resistência, que eu não vou ter só fazendo Muay Thai, fazendo boxe, fazendo Jiu Jitsu. Então a musculação também não deixa eu ter a lesão durante a luta. Então você fica mais fortalecido com a questão da musculação, aumentando essa questão da resistência muscular localizada do atleta, certo? Isso todo mundo já sabe, né galera? Então assim, a gente vai falar um pouquinho mais a fundo ainda. Eu tenho uma curiosidade aqui que talvez vocês queiram saber também. Essa relação de peso, Lucas. Qual é o seu peso no dia da luta ou na sua categoria da luta? Então o meu peso normal, na verdade, são 86 quilos, né? Que eu tô hoje. Eu luto na categoria peso pena, que é até 66 quilos e 700 gramas. Então eu costumo perder aí 25 ou 26 quilos. Marcou a minha luta e eu tenho dois meses de preparação. Então é dois meses na dieta, passo no nutricionista, aquele mesmo esquema que você sabe. Salada e frango, zero carbo, 10 litros de água por dia e vamos bater o peso pra luta. Você entendeu aí, galera, como é que é a questão meia-meia. Ele entra, ele tá com 85, ele chega a perder de 20 a 25 quilos pra lutar, cara. Então eu imagino que você deve passar por uma situação assim, que nem você falou. Você já sabe como é, né, Fê? Você sabe que o negócio é a salada e o frango. Então é algo bem assim, que a gente sofre, entre aspas, mas eu acredito que você é um cara que gosta do que faz, não é, Lucas? Não, gosto, eu amo o que faço, é, faço a dieta. Você é um cara que nasceu pra lutar? Eu acho que eu nasci pra lutar, cara. Eu nasci pra lutar, eu nasci pra dar aula, eu faço isso de coração, eu sofro na dieta, eu sofro saindo na porrada, mas eu faço de coração. Legal, isso é ótimo. Você acha que esse sofrimento seu hoje que você diz aí, ele te ajuda cada vez mais a entrar no ringue, a entrar com a pegada do louco e sentar porrada e falar que você é o campeão? Ah, exatamente. Eu acho que tem que ter a vontade, né? É o que, o esporte é o que mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, hoje eu posso ajudar a minha família, posso me ajudar. Então, o que é feito de coração, o que é feito de verdade, acho que não se paga, não tem dinheiro nenhum que se paga. Ah, sensacional. Então, é isso aí, Nero. Caio, seguinte, meu brother, me explica um pouquinho como é que esse cara aqui faz pra perder de 20 a 25 quilos. Aquela galera ali, tem uns caras que eu faço hoje, eu entro no psicológico, eu entro na mente. Tem uns caras ali que já perderam bastante peso por minha causa. Lógico. E eu fico muito feliz por isso. E eu ajudo esses caras indiretamente, só do que eu falo. Com certeza. Então, assim, fala alguma coisa, como é que funciona essa questão de perder esse peso todo que você está dizendo pra um cara que já não tem muito peso. Né? Então, trampo esse cara, perde massa magra, meu brother. Perde, total, ele tem total catabolismo. Você faz A.I.J., aeróbio de jejum? Faço, faço assim, acordo de manhã, no máximo que eu tomo é termogênico. Não tão cedo quanto você, ele acorda tipo umas 10, 11, e aí nesse horário ele vai fazer. Não faz igual a pessoa que acorda tipo 5, 6 da manhã e já vai. Entendi. Então ele faz o aeróbio de jejum, que dá uma... É que você, na verdade, joga um termogênico também. É, eu faço 4 treinos por dia. Então você é o cara da luta, mas suplementa normal também? Sim, se eu não suplementar, eu não consigo treinar. Durante a dieta eu me suplemento. Glutamina, BCA, polivitamínico, a proteína ali no lugar de uma refeição. É essencial pra eu conseguir ter um alto rendimento durante meus 4 treinos por dia. Escutou a cesta básica de um lutador. É a mesma. É a mesma linha que a gente tem de raciocínio. Felipão, e outra coisa assim, são vários anos que você chegou. Ele chegou aí, são 5, 6 anos se preparando pra chegar no que ele chegou hoje. Então igual quando você fala pra galera, tô focado, é mesmo a coisa dele. A gente abre mão de festa, abre mão de feriado. Perfeito. Ele treina sozinho, ele fica com o fone dele. Não é de ficar conversando, não responde mensagem. Então assim, a vida, os esportes são diferentes, mas digamos que a metodologia em si acaba sendo muito igual quando a gente fala em perda de peso, em focado e o psicológico pra, digamos assim, pro objetivo que no seu caso é subir no palco, pra ele é a luta. Sim, sim, muito bacana essa questão assim, questão do foco. Você se tranca mesmo, entra naquele... Eu quando eu falo que eu tô assim, eu entro na minha caverna, né? Eu viro eu lá, o cara que esquece tudo aquilo que seja paralelo ao meu redor e eu foco naquilo que eu quero. Eu enxergo o quê? Eu enxergo lá o troféu, eu enxergo a minha vitória, eu enxergo as pessoas me agradecendo, as pessoas me empurrando, me ajudando, né? Eu enxergo tudo aquilo que me beneficia nessa questão mental. Eu nunca me enxergo pra baixo, cara. Eu acho que a mente de um campeão é essa. Sempre se enxergar forte. Tudo bem, o campeão de verdade ele não é feito de vitórias, né? Ele é feito daquilo que ele vai guardando, almejando, conquistando, se fortalecendo e vai estruturando uma vida. Esse é o verdadeiro campeão. Não é porque o cara tem mais trocentos, troféus, que ele vai ser o zika de todos. Exatamente. Mas a gente sabe como é que funciona, todos os campeões já perderam. Lógico. Não é verdade? Os melhores já perderam. Os melhores já perderam. Fazem ficar mais forte ainda com a derrota. Exato, exatamente. É assim que vai que a gente fica, chega naquele nível. O que a gente pode falar mais em relação ao treinamento que você passa pro mineiro aí, pra ele chegar nessa questão de... Você faz muito circuito, cara? Então, a gente chegou assim, filho. Quando ele chegou na academia, ele chegou muito magro. A gente fez um trabalho com ele, assim, de musculação e de hipertrofia. Durante um ano e meio, a gente foi tentando se encaixar pra entender o ritmo de treino dele. Hoje a gente chegou, a gente tem um ritmo de treino. O que a gente faz? Segunda e quarta-feira, a gente faz um treino no circuito de preparação física voltado pro MMA. E de sexta-feira, ele faz um treino com outro técnico dele, que é o treino de força e potência. Onde ele faz terra, levantamento limpo, agachamento. E a gente subdividiu assim. O pessoal fala muito, ah, o Lucas tem periodização de treino. É difícil ele falar em periodização com um atleta de MMA. Por quê? A gente não sabe a agenda de luta dele. Então, como que a gente vai colocar o objetivo se a gente nunca sabe como vai cair uma luta pra ele? Por exemplo, ele pode lutar mês que vem e daqui três semanas ele já pode lutar. Tinha comentado que vai lutar daqui dois meses, é isso? Mais ou menos isso, uns dois meses. Vocês têm mais ou menos o norte de quando vai lutar. Você não tem um dia específico. Nunca. Então é difícil trabalhar. Eu entendi o que você disse. Por exemplo, eu tenho minha periodização em relação à minha competição. Porque vamos supor, eu iniciei uma preparação com 15, 12 semanas antes. Então, eu conto a semana, conto os dias e monto todo um planejamento. O planejamento, ele tem uma periodização. Ele pode ser um mesociclo, macrociclo. Ele pode ser periodizado em relação à flexibilidade do que fazer e não fazer, né? Exato. Só que essa questão, então, por você não ter uma data específica, fica meio difícil também. Então, a gente procura trabalhar de uma intensidade média pra alta sempre. Entendi. De média a alta sempre. Legal. Como é essa questão da recuperação? Você tem algum dia que você faz um off na semana, Mineiro? Então, eu, na verdade, eu começo a fazer dieta, eu vou lutar. Eu tenho agora dois meses. Eu já comecei a dieta. Quando eu tô na minha dieta pra bater o peso, eu não faço off. Porque senão eu não consigo bater o meu peso. Mas quando eu não tô pra lutar, meu off é basicamente treino uns quatro treinos por dia, me alumento bem e gosto de comer ali uma coisa ou outra diferente. Por isso que eu faço esse off. Mas dois meses pra luta, 60 dias focado. Ah, legal. 60 dias você consegue perder esse peso aí que você diz. 60 dias. Quantos quilos de peso corporal você chega uma semana antes da luta, por exemplo? Faltando uma semana pra luta é o período que eu mais me foco. Que eu viajo, que eu fico no hotel. Você chega uma semana antes da luta? Uma semana antes da luta. Perfeito. Eu tenho que fazer ali os exames médicos. Quatro, mais ou menos, dez quilos acima da minha categoria, faltando quatro dias pra luta. Dez quilos corporais, dez quilos, quatro dias antes de subir pra lutar. A tortura é nessa semana. Meu irmão, tá imaginando o que eu tô imaginando aqui? Como que é isso? Perder dez quilos em quatro dias é travar, meu irmão. Porque você chega a fazer a desidratação, fazer todo aquele processo que a gente sabe que o lutador faz. Você tem algumas estratégias também, acredito eu, em relação a isso, né? Que você acompanha como treinador, né, Caio? Um aeróbio mais intenso, de repente usa aquele saco, né, que a gente põe no corpo. É uma roupa específica, né? Sim, mas um capa de chuva quase. É, umas douras excessivas que a gente faz na parte aeróbia. Exatamente. E vai perdendo peso, faz sauna. Exatamente. Tem todas, várias estratégias, né, cara? Assim, na semana da luta, basicamente, o treino aumenta. Não aumenta um treino de soco, mas aumenta o treino aeróbico. Quanto mais eu treino aeróbico, mais eu vou estar suando, mais eu vou estar perdendo o líquido. Na verdade, eu vou estar tomando bastante água também ali, pra fazer aquele período pra eu não conseguir bater o peso. Você faz saturação de água e faz parte de queda, né? Exatamente, é. Galera que não conhece muito essa questão, a galera do bodybuild faz muito essa questão de 12, 11, 10 litros de água a dia. E vai fazendo uma parte de saturação de água e depois você vai caindo. E ao mesmo tempo você vai fazendo essa desidratação natural e vai forçando o seu corpo a eliminar a água pra chegar no peso. Se ele erra um litro, um milímetro de água, ele já trava no peso e ferrou. Já faz diferença, né? Por isso que eu falo pra essa minha galera aí, o alto rendimento é muito específico. Então, aquele momento que a gente tem que fazer as coisas tem que ser exatamente como está planejado, né? Me diz uma coisa, você já se sentiu falta assim de sentir algum tipo de cãibra, alguma coisa que você se sentiu muito fraco, dor de cabeça, alguma coisa que você chegou um momento e falou Cara, isso vai me comprometer na luta. Na verdade, eu já senti fome. Fome? Porra, já senti fome. Desculpa aí a palavra, já senti fome. Porque eu tô acostumado a fazer a dieta e eu sigo o nutricionista. Então, ele fala, hoje você vai comer isso. Então, eu sigo muito o certo. Porque se eu sentir a dor de cabeça, eu não consigo treinar o boxe. Porque aí eu vou tomar mais soco. Se eu sentir uma tontura, eu não vou conseguir fazer o jiu-jitsu. Mas eu tento seguir ali o mais próximo possível da dieta que o nutricionista passa. Então, eu já tô acostumado, na verdade, já tá na cabeça aquilo ali. Na verdade, é a fome. E na hora que a gente começa a cortar um pouco da água ali, é 24 horas sem tomar água pra conseguir bater o peso da categoria. Aí você dá valor à água, que é a sede, bicho. Pô, é. Eu sei o que ia passar isso. Eu fiz um snap uma vez e até a galera copiou meu snap, jogou na internet. Chegou um momento que eu tava na casa de um amigo meu, o Mitsui. Eu olhava o cachorro tomando água do meu lado. E eu tava ali 36 horas pra bater a porra. Tipo, não bater o peso, mas entrar cravado que eu me consagrei campeão no Dallas Pro, né. E eu olhava o cachorro tomando água, desperdiçando toda a água assim. Eu falava, cara, aí vontade de tomar água junto com o cachorro, tá ligado? E aí que você fala, porra, que veneno que é isso aqui, né. Aí você fala no snap, aí você vê que a galera, você tá com a cara toda fodida e tal. A galera começa a entender um pouco mais abatido, magro, desidratado, fodido. A galera começa a entender um pouquinho mais, que fala que, pô, o negócio não é... E sem falar o risco que a gente corre também em questões que isso já não é saudável mais. É o que eu falo pra galera, galera, eu sou alto rendimento, o Lucas é alto rendimento. Então isso já passa a não ser saudável mais. Então você de casa aí tenta não enxergar isso como um propósito pra você fazer. Sim, porque o esporte... Estamos acompanhados de médicos, nutricionistas, profissionais e tal. Exatamente isso, né. Então, esporte de alto nível, em muitos esportes, chega na reta final, próxima competição, às vezes ele deixa de ser total saudável. Não, não tenha dúvida. A partir do momento que a gente já faz uma programação e você começa a levar o negócio pra um ritmo mais forte, a gente já sabe que aquilo ali já... Sem falar questões articulares, questões de psicológico, entra todo esse nível. É um outro, Felipe, eu vou te falar que vai aguentar, seja no caso do Lucas ou no seu, uma semana, a reta final mesmo pra ver como... Exatamente, é objetivo, né, Amin? Exatamente. Eu acho que você não conquistou ainda, assim, 20% daquilo que você sonha ou você já tá mais que 20% daquilo que você sonha? Então, eu já conquistei bastante coisa do que eu sonhei, mas eu acho que, como você, a gente sempre almeja mais. É o topo. É o topo. É o topo. Enxerga o pico lá da montanha, não interessa. Enquanto eu cheguei onde eu... Achei que eu nunca iria chegar, mas quando eu cheguei lá, agora eu quero mais. Isso é natural do ser humano, certo? Mas é assim que a gente tem que ir. Por quê? Porque é assim que você vai progredir. A gente acorda com fome de vencer. Nós não estamos satisfeitos. Nós não estamos satisfeitos. A gente vai pra cima, a gente acorda todo dia com vontade de vencer. Tô mentindo, Lucas? Não, exatamente. Então, é exatamente isso que a gente trabalha. É a vontade que move o homem. Assim como o treinador Caio, ele quer cada dia mais ter aluno, cada dia mais mostrar resultado para as pessoas e ser um cara bem sucedido cada vez mais. É, se eu não mostrar, eu tô ferrado. O negócio que você falou, assim, trabalhar com celebridade, você tem a sua vantagem, mas tem a sua desvantagem. Por exemplo, pega a Ana. Se ela fizer uma campanha hoje, por exemplo, de lingerie, não sai legal, como eu fico? A Ana que você diz, a Ana Hickman, no caso, né? Mulher do Alê. Mulher do Alê treina. Então, pra quem não sabe, ele treina a Ana, a mulher, a Ana Hickman. Então, assim, olha a responsabilidade desse cara aqui. E olha a responsabilidade desse cara aqui. São objetivos totalmente diferentes, certo? E esse cara aqui tem que ter um embasamento na parte teórica, na parte prática e na parte educacional do negócio. Às vezes muito mais. Eu lembro de um vídeo que eu já vi seu falando, às vezes o pessoal fala, ah, teoria, teoria. Mas às vezes é só você vivendo e fazendo que às vezes você acaba tornando a sua teoria depois da sua prática, sabe? Sim, sim, não tenha dúvida. Eu sei o que é isso. Eu sei isso quando eu saí da faculdade. Eu vou te falar como é que foi. Eu me formei e tudo aquilo que eu aprendi quando eu fui pra rua, eu falei assim, que porra que a faculdade me deu. A faculdade me deu o embasamento teórico, me deu aquela questão de você ficar um cara mais assim, que acredita em você mesmo, que você é estudado, sim, mas o dia a dia, tomar porrada na cara, chegar e pedir trampo, ir fazer a correria, ganhar aluno, entrar numa sala, bater horário, correr de uma academia pra outra, dar aula, ser o coringa na sala. Eu dava aula de natação, aí de repente tava lá fazendo uma aula de spinning, queria dar... Você entendeu? Dá resultado, né? Você tem que... As pessoas esperam o seu resultado, né? Sim, sim, você tem que... Mas cara de verdade. Então se você tá sentado aí atrás e você quer conquistar alguma coisa nessa porra dessa vida, você tem que levantar e fazer sozinho, porque ninguém vai chegar aí e vai pedir pra você fazer nada. Ninguém vai chegar aí e vai te incentivar, velho. Você tem que acreditar naquilo que a gente tem. Hoje é meu pai, minha mãe, aquelas pessoas que são próximas. Embasamento familiar é muito bom. Cara, nem te perguntei essas questões de família. Sua família, quando você quis lutar, você é muito próximo, assim, de sua família, de seus pais? É, eu sou muito próximo. Até desculpa a pergunta, né? De repente tem algo que você não queira comentar, não tem problema. Essa minha galera aí aberta pra... Ah, tranquilo. Eles são muito firmeiros, receptivos, eles são sensacionais, essa galera que me acompanha. Bom, na verdade, eu sou casado com o irmão do Caio. O Caio é meu cunhado. Posso nem fazer nada, né? Se não... É, a gente mora junto, eu moro com ele, moro com a mãe dele. Vai tomar um pau, faz as negras pra mim. Vai namorar com ela? Eu cheguei em casa um dia, tá lá, minha irmã dando aula de Mai Tai, tá? E eu no quarto, e minha irmã no quarto do lado. Ai, como que eu vou falar pro Caio? Tô namorando. O quê? Tá namorando o quê, hein? Tô namorando o Lucas, professor de Mai Tai. Eu falei, que porra, né? Pode fazer nada, tio. Depois vão falar o quê também? Já é. Não, é legal. Essa ideia é bem bacana. Bom, a gente não tem uma data próxima. Ô Lucas, redes sociais aí, alguma coisa que você queira falar pra essa galera conhecer um pouco mais o seu trabalho. Ah, galera, eu tô aí treinando todo dia, eu costumo postar aí meus treinos, a minha parte da dieta também, o período da luta, os meus adversários. O último aí falou bastante que ia descer a mão em mim. Então, tá lá, Lucas Mineiro MMA, pode seguir lá e... Esse cara antes da sua luta já falou que ele vai dar porrada em você? O cara ficou um mês e meio falando que ia me descer a lenha, velho. Faltou dois dias pra luta, o cara... Você falou uma coisa que eu tenho muita curiosidade também. Essa questão que um fica desafiando o outro, isso é pra gerar uma questão de ansiedade antes da luta, um público maior? Ou isso acontece porque vocês estão se enfrentando de verdade? Então, a maioria... Tem alguns atletas que sim, mas pra elevar o evento, elevar a luta, aumentar mais público. No meu caso, eu não costumo... Faz parte do show. Faz parte do show. No meu caso, eu não costumo falar, mas já enfrentei bastante atletas que falam. Então, todo dia você acorda ali, vai lá na sua rede social, você vê o cara te engana, você fala, pô, quer me xingar todo dia? Não sei esperar na hora, né? Vou falar, você precisa de um público aliado com você, viu, mano? O dia que alguém te xingar lá, eu vou mandar meu público chegar lá, entrar na linha do cara lá, eu vou me apavorar esse mano. E eu vou falar pra você, a minha molecada ali, ó, se eu mandar entrar na página desses caras, é capaz de nós nos juntar na frente do prédio do cara, entendeu? Pô, que da hora. Eu vou agradecer, eu vou agradecer. A gente, brincadeiras à partes aí, né? Assim, essa galera, todo mundo é do bem, a gente tá tirando barato, viu, galera? Mas eles são bem assim comigo, né? Eu fico muito feliz de ter essa galera comigo. Bom, Lucas, legal. Caio, fala um pouco aí da sua rede social, alguma coisa queira conhecer um pouco mais do seu trabalho, você que tem uma responsabilidade tão grande hoje, como a gente já comentou aqui, em treinar pessoas de diferentes ambientes, no caso, né? Um lutador, uma pessoa que quer a parte saudável, né? É, pra mim eu vivo no desafio, todo dia tem o Lucas, a Ana, como a gente comentou, né? Então vai dar um atleta profissional a uma modelo, celebridade, mãe, empresária, com entre outros famosos. A minha rede social é Caio, FRPT. Coloco sempre o treino com meus alunos lá, com o Lucas, no nosso dia a dia um pouquinho. Estamos aqui com o Felipe, então eu queria agradecer de novo a gente estar no canal aí. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês aí, ter comparecido no domingão. Mais um franco aí pra gente balançar aí. É isso aí, pô. Então sempre, sejam sempre bem-vindos aí no canal. Toda vez que a gente quiser fazer alguma coisa e mostrar pra essa minha galera aí, eu sempre procuro fazer o máximo aí pra eles poderem agregar cada vez mais em relação a qualquer tipo de esporte, assim, aquilo que a gente gosta e que tem a ver com a musculação hoje, que é o embasamento de todos os esportes, certo? Ah, falou tudo. Legal. Então as redes sociais deles são essas. Bom, então acho que é isso. Queria agradecer a toda a galera. Não vamos deixar de dar aquele like. Escrevam mensagens, tudo que vocês quiserem aí. compartilhar o vídeo, canal Fê Franco Pro no Instagram, Fê Franco Oficial no Instagram, Felipe Franco no Facebook, são as redes sociais que a gente vem trabalhando aí. Queria agradecer de coração toda essa galera. Então é isso aí, galera. Obrigado. Obrigado a presença de vocês. Obrigado a você. Tamo junto, é nóis. Valeu. Tchau.